Olá, voltamos com mais um vídeo para o blog Sessão Pipoca para falar sobre a estreia de uma animação que eu sei que você, assim como eu, estava muito tempo aguardando. Hoje nós vamos falar sobre os incríveis e sem spoilers, viu? O filme aqui no Brasil estreou no dia 28 de junho, mas nos Estados Unidos ele já está na sala de cinemas há mais ou menos umas duas semanas e por lá o filme está batendo recordes de bilheteria. Somente nessas semanas o filme já arrecadou cerca de 500 milhões de dólares, ou seja, é mais ou menos 1,8 bilhão de reais. É muito dinheiro, né gente? Já dá para imaginar o sucesso que vai ser, né? E aqui no Brasil vamos dar resultado também, né gente? Vamos assistir esse filme super bacana. Mas não é à toa, né? A gente já está esperando há 14 anos por esse filme. O último lançamento aconteceu lá em 2004, quando ainda era em VHS. E falando em VHS, eu tenho uma curiosidade muito bacana. Os Incríveis 1 foi o último filme da Fixer a receber a versão em VHS em larga escala. Para quem não lembra VHS, não sei se a maioria das pessoas lembra que eu lembro, eu assisti Os Incríveis 1 nesse formato. Era muito bacana você ir para a locadora e esperar aquele seu filme, o lançamento chegar. E era o primeiro a sair da locadora, né? Mas hoje a internet também permite um mundo de coisas para a gente pesquisar, para a gente aprender. Então tudo também é válido, né? Mas o VHS é o meu coração. Na nova história, nós temos um protagonismo feminino. Enquanto a mulher elástica vai salvar o mundo, o Roberto, que é o Senhor Incrível, fica em casa cuidando dos filhinhos. O bebê Zezé, ele vai dar bastante trabalho para o Senhor Roberto. Porque ele vai começar a demonstrar alguns poderes que, né, leva o nome da família, né? Que são poderes incríveis. E apesar de ela ter passado 14 anos, a Pixar, ela não envelheceu os seus personagens. Então, nós vamos encontrar lá todas as crianças, lindinhas, bonitinhas e trinta. Precisamos da mulher elástica. Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. E agora com novos desafios. Não é desse jeito que se faz os cálculos. Eles querem que a gente faça assim. Desse jeito eu não sei quem inventou de mudar. Tá, calma, tá tudo bem, pai. Por toda a nanalandia, os frufrus do nanar estão indo. Quem é daqui de Teresina, eu deixei o link com os horários das sessões e das principais salas de cinema aqui de Teresina pra você que quer assistir e o filme em 3D. Então, já tá garantido que vai ser diversão na seta. Hoje eu fico por aqui. Se você quiser deixar seu like, seu comentário, essas coisas todas que o YouTube nos proporciona pra ajudar na divulgação do trabalho, eu fico bastante agradecida, né? E muito obrigada. E se quiser deixar alguma dica pro próximo vídeo, eu também sim, tá? Beijo.